Guys, eu acabei de ganhar uma faca safira Assiste o último vídeo do canal que você vai entender Eu realmente ganhei uma safira super top Eu falei, mano, hoje eu tô com sorte, né? Hoje eu tô, hoje eu tô Pô, peguei uma Doppler, veio safira, velho Safira, tá maluco? 18 mil reais, vale ela Então eu estou aqui agora no CSGO.net novamente E vou depositar aqui, ó, usando o cupom CALVO, é claro O cupom CALVO me dá 40% de bônus no depósito Ou seja, se eu deposito 100, eu recebo 140 Se eu deposito 200, eu recebo 280 Além disso, o cupom CALVO também me dá direito a participar do sorteio mensal do mês de fevereiro Que são 10 facas fade Isso mesmo, 10 vencedores diferentes pra 10 facas fade Pra participar, é só usar o cupom CALVO no CSGO.net E fazer o cadastro pelo link que tá aí na descrição Tá escrito presente para vocês Um negócio assim, você entra no link e pô Outra coisa pra vocês melhorarem aqui o visual do CSGO.net e tudo mais Pra ao invés de ficar aparecendo coins, aparecer o dólar do lado É, utilize a extensão do saulão, ok? A extensão do saulão faz com que o seu site seja convertido para dólar Que é muito melhor a visualização O link da minha extensão tá aí na descrição também Aqui ó, compra aprovada de 531 reais Vai ser uma loucurinha Papuntei, papuntei, tá ligado? Ganhei a faca, tem, vamos, bora, 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 bora Ah, foi longe, foi longe Mano, vou fazer o seguinte Mais cenzinho como quem não quer nada Bora Pagamento Pá, já foi o pá Pum E eu vou clicar E eu vou clicar Fui Ai meu Deus Parou, parou, parou Chama aqui, chama aqui Chama, irmão É papuntei Depositamos 200 Ganhou uma faca de 470 60, tá, tá Foram dois aprimoramentos que a gente fez, né? Dois aprimoramentos Um deu errado O outro deu certo Maravilha Vamos ver a porcentagem Nossa 8% já dava bom Mas tá bom, tá bom, pô Tá bom, tá bom Agora é só esperar essa faquinha linda, maravilhosa chegar Tá no nosso inventário Opa Duas novas notificações de troca Olha, fez e dois, irmão Fez e dois, fez e dois Nova de fábrica Ô, 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 ô Já aceitei Nossa, será que ela é Pink Galaxy, irmão? Será que ela é Pink Galaxy? Ela vale, ó A gente depositou 1.050, 1.060 Pegamos uma faca de 2.600 Porém, ela veio fez e dois Fez e dois tem overpay Code 0.03, tá na média, ok Vamos inspecionar lá dentro do jogo Meu Deus É Pink Galaxy, irmão É Pink Galaxy, irmão É Pink Galaxy 100% É Pink Galaxy Essa faca não tem pouco overpay, não Tem muito overpay Vou entrar na minha conta secundária aqui Só pra ver ela dentro do jogo Então vamos ver essa faquinha em 5 4, 3, 2, 1 Tá lá Faca maravilhosa Guys, olha isso Que coisa mais perfeita, irmão E ela não tá pouco rosa, não Ela tá praticamente inteira rosa Olha isso Eu tô sem luva nessa conta, guys Mas tá bom Nossa próxima meta no CSGO.net É pegar uma luva pra essa conta Agora vai ser difícil tentar só na faca, velho Bora Aqui, aqui E aí, Henrique XP Como é que você tá, irmão? Tudo na paz, Henrique Tudo na paz? Você não vai nascer, não? Aí, ó Não Filha da puta Foi, foi, foi Olha só um na lâmina Olha um na lâmina Foi, foi Aqui, mais um Mais um, mais um Foi, foi 2, 2, 2 Vamos, vamos E continuamos E continuamos Bora, 3 Ah Tá lá Tá lá 4 Ih, aqui Isca fácil Chama 5 6 Toma ali Esses caras tão querendo Trachardar Vamos trachardar, então Aí, bora Para trachardar, então Então, meus lindos Esse foi o vídeo Se você gostou Arrebenta aquele likezão Se inscreve no canal Eu vou indo nessa Um beijão do saldo Para todos vocês Fui Tamo junto, mens Ah, peraí Vamos ver quanto de overpay Tem essa faca Calma, calma Vamos ver quanto de overpay Bom, tem duas Baioneta Doppler Phase 2 Aqui por 680 dólares Porém, com 12% de overpay Vamos tirar esses 12% Dá mais ou menos 600 dólares Essa faquinha que a gente ganhou Depositando apenas 200 Tá bom, tá bom Tá lindo É isso Agora eu vou mesmo Um beijão Fui Tamo junto, mens Tchau